Conforme determina o artigo 35 do regimento interno e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos para reunião de instalação da comissão de transporte. Destinada à eleição do presidente e vice-presidente, resisto à presença do deputado Filipim, do deputado Deodalto, e por correspondência encaminhada do deputado Giovanni Ratinho, do deputado Rosenberg Reis. Havendo número legal, dou por aberta a sessão da implantação da referida comissão. Foram apresentados os nomes do deputado Dionísio Lins para presidente e Rosenberg Reis para vice. Como voto, os senhores deputados que aqui estão presentes, deputado Deodalto. Voto favorável, presidente. Como vota o meu querido amigo Felipe? Com muito louvor favorável, presidente. Bom, por escrito, votando favorável, o deputado Giovanni Ratinho e deputado Rosenberg Reis. Nesse momento, com específica votação com os dois segmentos, presidente e vice-presidente, porque eu resisto nos anais dessa casa que estou agoniado para sair no bloco do deputado Deodalto e no bloco do Filipim, de modo que fica registrado que há aprovação pelo presidente e o vice-presidente. Algum deputado deseja usar a palavra? Desejo, senhor presidente, primeiro de parabenizar pela eleição, a vossa excelência e ao deputado Rosenberg Reis. A gente sabe dos desafios na mobilidade do transporte do estado do Rio de Janeiro. A gente tem processos inacabados há muitos e muitos anos com relação a essa área. Tenho certeza que o deputado e ex-prefeito e agora secretário Austin Reis veio justamente para resolver essas pendências, a licitação das linhas de ônibus intermunicipais, a questão dos terminais rodoviários, a questão da licitação também das linhas complementares, do sistema complementar de vans, notadamente. O que a gente puder também ajudar, e vossa excelência, assim como eu, um defensor da categoria dos taxistas, para que essa categoria tenha o fortalecimento necessário, não só a sua sobrevivência, mas a sua dignidade, o plano de exercício dos seus direitos. E mais do que isso, presidente, a mobilidade no estado do Rio de Janeiro, da grande região metropolitana, passa por essa casa, essa casa pode engrandecer esse debate. A gente que tem esse sentimento de rua, de gente que a todo momento vem, no meio das nossas andanças, questionar sobre uma linha de ônibus que sumiu, sobre a tarifa que está cara, a gente tem a questão da supervia, das barcas, são desafios enormes que a gente vai ter nesse ano de 2023. E vai ser uma honra participar, capitaneado por vossa excelência, aqui nessa comissão de transporte. E, se quiser, está plenamente convidado para participar do Virilha de Minhoca, lá em Bangu. Que beleza. Muito bem. Eu resisto o meu voto também favorável a mim próprio e ao Rosenberg como vice. Com a palavra, o deputado Deodalto, o meu médico particular, que tudo que ele me receita dá certo. Primeiramente, presidente, parabéns pela eleição, conduzindo essa casa com a presidente aqui da Comissão de Transporte, Rosenberg Reis como vice. Faço minhas suas palavras, Jorge Felipe. E, realmente, a população lá paga um preço muito alto pelo transporte urbano da nossa cidade, do Rio de Janeiro. Hoje, são duas horas da Zona Oeste para cá, abaixado três horas para vir e para voltar mais três horas. Então, nós temos aí que chamar, em conjunto, todas as empresas que fazem o transporte urbano da nossa cidade, os BRTs, a reclamação é extensa, os três nem se fala. Então, junto nessa comissão, nós vamos cobrar dos responsáveis para levar um transporte digno para a população. E pode contar conosco e com os demais membros que, até pelo transporte, eles não chegaram aqui. Realmente, está muito caótico o trânsito da nossa cidade hoje. Pode contar com o nosso apoio. Eu quero agradecer ao deputado Deodalto, ao deputado Felipe Neto, porque, para nós, é uma honra muito grande a nova comissão ter vocês juntos para ajudar nessa missão. E a gente, efetivamente, atendendo um pedido do presidente Rodrigo Bacelar, eu aceitei continuar na comissão, porque eu já estava querendo férias. As nossas reuniões serão ordinárias e ficarão agendadas para as quintas-feiras, às 13h30. Os senhores concordam? Concordo. Bem, então, eu quero agradecer, agradecer a toda a assessoria, agradecer ao presidente dessa Casa de Leis, Rodrigo Bacelar, agradecer a todos os companheiros dessa comissão de transporte, e dizer que fico muito honrado com toda a nominata que está para a gente entrar nessa luta, defendendo, sobretudo, o interesse da população. Se me permite, os senhores, eu quero dizer que nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa sessão. Que Deus nos abençoe muitíssimo. Amém.